Olá aí nosso amigo médico veterinário que vai tá fazendo um concurso até prestando concurso da SIDASC Santa Catarina hoje nós viemos falar para você são 16 vagas né o edital já foi publicado e um salário bom né salário aí passando da casa dos 7 mil reais e hoje nós estamos com o professor Marcos Rodrigues médico veterinário professor que trabalhou junto com a gente aí no concurso de 2014 onde aprovamos em mais de 200 alunos e agora também está participando com a gente no concurso da SIDASC gostaria de agradecer professor a sua presença aqui nos nossos estúdios para estar conversando com os alunos professor é com relação ao conteúdo programático da do concurso da SIDASC que você acha como que o aluno deve estar trabalhando esse conteúdo que você acha que como que o aluno deve estar estudando aí para é para qualquer concurso os editais eles são bastante amplos na nas opções de 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 distinguem né o foco eu acho que o aluno ele tem que direcionar o estudo não dá para você estudar tudo é num curto prazo de tempo você acaba se perdendo então fazer um estudo orientado baseado no edital e na realidade que você tem de estado país e globalizado né ocorrências de doenças a gente tem é uma série de casuísticas aí relatadas nos últimos tempos de de em situações e que houve o envolvimento e a necessidade da intervenção dos sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica então focar é nessas nessas que estão em evidência aí para começar o estudo orientado e deixar para segundo plano aquelas que vocês é que não que que são importantes e tão é menos em evidência professor é dentro do do conteúdo tem algumas legislações né e também tem uma parte de inspeção industrial é relacionado a programas de autocontrole é procedimento padrão de higiene o que que você acha que o aluno deve se atentar esse a esse ponto não deve que que é com o ministério da agricultura ele tem buscado a integração dos sistemas de inspeção municipal estadual e federal então eu acredito que é uma tendência é para os concursos independente da instância estadual municipal ou federal que haja a necessidade de mostrar conhecimento na área dos programas de qualidade das indústrias produtoras de produtos de origem animal aí o enquadramento né do dos procedimentos operacionais padrão dos das boas práticas de fabricação é até do appcc do rassap fazem né se fazem necessário aí para que haja é o sucesso na na resposta dessas questões com certeza são temas que estão é contemplados na grande maioria dos concursos que que eu tenho acompanhado professor mais uma vez muito obrigado e é você nosso aluno aí tá querendo ser aprovado seja no concurso da sidasque concurso do ministério da agricultura não perca futuramente nós vamos estar disponibilizando novos vídeos novas dicas novos conteúdos exclusivos para você e acesse nosso site vai lá faça sua inscrição quanto antes esse edital já foi publicado e a prova ainda vai estar demorando um pouquinho então momento que é é esse momento é agora você vai faça sua matrícula que nós vamos estar indo com você até sua aprovação tá bom pessoal então vai lá inscreva-se no nosso canal inscreva-se no nosso site e nos encontramos no próximo vídeo inscreva-se no nosso canal e aí e aí e aí Obrigado.